De você, sei quase nada, pra onde vai, ou por que veio, nem mesmo sei. Qual é a parte da tua estrada, no meu caminho, será um atalho, ou um desvio, um rio raso, um passo em falso, um prato fundo, pra toda fome que há no mundo. Noite alta que revele, um passeio pela pele, dia claro, madrugada, de nós dois não sei mais nada. De você, sei quase nada, pra onde vai, ou por que veio, nem mesmo sei. Qual é a parte da tua estrada, no meu caminho? Será um atalho, ou um desvio, um rio raso, um passo em falso, um preto fundo, pra toda fome que há no mundo. Se tudo passa, como se explica, o amor que fica nessa parada? Amor que chega sem dar aviso, não é preciso saber mais nada. De você, sei quase nada, de você, sei quase nada, quase nada. De você, sei quase nada, quase nada. De você, sei quase nada, quase nada. Quase nada, quase nada. De você, sei quase nada, quase nada. De você, sei 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 quase nada.